Tá vendo esses desenhos? E se eu te dizer que você pode desenhar assim ou até melhor mesmo sem o famoso Dom? Conheça o meu treinamento Desenha Agora do Zero e aprenda mais rápido do que você pensa. Link na bio ou na descrição. Fala moçada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, trazendo mais um desenhão do Lupe aí, que foi muito pedido aqui no canal, com certeza, que é o Lupeão Snake Man, né? Quando ele usa a forma Gear 4, que é o Gear 4, ele usa a variação Snake Man. Cara, tava devendo esse desenho aqui há um bom tempo pra vocês, agora eu trouxe ele completinho aí, ensinando a desenhar e a colorir. A parte do coloração eu sempre faço separado, tá? Então ela vai ficar aí no primeiro comentário fixado pra você. É só ir lá e fazer a coloração depois desse vídeo, assim que sair no canal também, tá? Geralmente sai um dia depois a coloração, beleza? E seguinte, não esquece, né? Tem que deixar muito gostei nesse vídeo aí, cara. Deixa o like aí, tá? Clica no like que me ajuda demais. E se é novo aqui, se inscreve no canal também, cara. Seja bem-vindo, tá? Se inscreve aí que tem muito vídeo bacana aqui pra você, beleza? Tem vários outros vídeos do One Piece também que eu vou deixar na playlist aí no comentário fixado, tá? Você pode ir lá olhar, já tem Sandy, Zoro, já tem outros Lupe aí também, enfim. Vou trazer outros tripulantes também, tá? Então sem muitas delongas, vamos lá pra o nosso tutorial. É isso aí, pessoal. Vamos começar aqui o nosso vídeo já fazendo esses dois tracinhos aqui de 4cm usando o auxílio de uma régua pra poder deixar um círculo quase perfeito aqui, né? Facilita na hora de fazer o circulozinho. Aqui eu tô usando uma folha no tamanho A4. Então o círculo aqui tem 4cm e eu vou fazer ele um pouquinho acima do centro da folha, tá? Então aqui agora a gente tá vendo a perspectiva da folha completa, beleza? Primeiramente eu vou definir já uns detalhes, né? Alguns detalhes dele na partezinha do olho, tá? Então eu vou fazer meio que esses dois triângulos aqui, certo? Que vai ser as bases, né? Pra gente desenhar o olho. E em seguida eu vou detalhar o olho do Luffy aqui, certo? Lembrando que o Luffy quando ele tá nessa forma, né? De Gear 4, ele fica com um aspecto tipo a sobrancelha do Goku no Super Saiyan 3, né? Então dá uma leve semelhança sobre essa sobrancelha. Aqui a gente tá fazendo a base do olho toda escurecida, tá? Eu vou fazer também a partezinha da cicatriz dele abaixo do olho, certo? E eu vou detalhando também a partezinha na divisa da sobrancelha, né? Porque tem as expressões faciais ali na testa. E em seguida eu vou e faço o outro olho, tá? Eu faço esse olho e vou simplesmente já escurecer eles dois, tá? Pra deixar bem destacadozinho pra você. Veja que tudo eu tô desenhando por dentro do círculo, né? Em seguida podemos definir a base do nariz, que é uma partezinha bem fácil também. É só um tracinho pra baixo. E um outro lado a gente faz um leve tracinho inclinado representando a narina dele. Em seguida eu vou fazer o detalhe do rosto de um lado e do outro. Apenas uns tracinhos, tá? Juntamente com algumas partes que a gente pode agora finalizar da testa dele. Fechando, né? Até onde irá o limite da testa dele com a divisa do cabelo, tá? Isso aqui digamos que inicialmente é um esboço. A gente ainda vai mexer nessa basezinha da testa, tá? Lembrando que é bom você desenhar tudo bem clarinho, porque pode ter partes que você vai precisar apagar depois, tá? Vamos fazer agora a base da orelha que vai pegar de cima do olho até a parte de baixo do olho, tá? Ela vai ficar como se cobrisse todo o diâmetro do olho, tá? Aqui agora eu vou fazer o seguinte. Já que a gente tem todos esses detalhes prontos, né? Eu vou colocar alguns detalhezinhos da orelha também por dentro. E eu vou fazer os detalhes do corpo dele, tá? Nós vamos começar agora a definir aqui a base do ombro dele. Ele tá com aquela partezinha, a cena dele mordendo o braço, né? Enchando lá, se transformando no Gear 4 Snake Man. Geralmente ele morde o braço, né? Então, às vezes ele vai usar o Elefanto Gun também, né? Então, dá a parecer por isso, né? E aqui eu vou definir, tá? A gente vai usar o esboço de manequim, certo? Então, com esse esboço de manequim, a gente vai conseguir primeiro uma definição do personagem. Eu já fiz a basezinha do braço completo. Aí eu faço o braço, o antebraço, né? E o ombro dele também. Juntamente com a partezinha da mão, que eu deixo somente um detalhe. Por trás eu vou colocar um outro detalhe, né? Que vai, tipo, meio que fechar essa basezinha dos ombros do Luffy, né? Que vai emendar um ombro com o outro. Colocando o detalhe de ombro também, que eu faço meio um círculo mesmo, né? E deixo lá. E em seguida eu faço o restante dos detalhes do corpo, tá? Da basezinha do peitoral e do abdômen também. Agora podemos continuar fazendo os detalhezinhos aqui da parte da cintura dele. Vamos fazer como se fosse uma cueca, né? Que ele está usando aqui. Para a gente poder ter uma noção legal do desenho. E em seguida eu vou fazer os detalhes das coxas. As coxas é o seguinte. Eu vou tentar deixar elas no mesmo tamanho. Porém a parte das pernas, elas vão estar diferentes uma do outro, né? Um pé do outro, tá? Uma parte das pernas vai aparecer somente o pé. E a outra vai aparecer a perna junto com o pé lá embaixo, tá? Que assim a gente já fica com a pose diferenciada, beleza? Em seguida eu vou fazer agora a definição restante do braço. Que é o antebraço, o braço dele e a partezinha da mão. Que eu vou fazer um quadradinho só para representar, ok? Agora que a gente já tem o nosso esboço, mano, aqui totalmente completo. Vamos fazer o seguinte. Vamos definir logo a basezinha do cabelo dele, tá? Lembrando que quando ele se transforma, né? Nessa Gear 4 Snake Man. Ele fica com o cabelo um pouco maior, tá? Do normal. E agora que eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou definir mecha por mecha. Elas vão estar de formas onduladas, tá? Então eu vou levar até um certo limite da folha para deixar um destaque bacana dessas mechas. Vou colocar alguns traços por dentro também de outras mechas divididas e de forma ondulada. Assim vai ficando bem bacana. Lembrando que na parte da testa, como eu tinha dito, a gente tem que fazer os detalhezinhos, né? Que será detalhe de divisa dos fios, né? Dos inícios das mechas, tá? Aqui eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou pegar uma borracha chamada Borracha Limpa Tipos e vou clarear toda essa parte aqui do desenho, tá? Todo esse esboço do desenho. Porque aqui vai ficar mais fácil para mim fazer os outros detalhes e também não vai atrapalhar tanto vocês a enxergar o que está no desenho, tá? Para não atrapalhar também, não ficar muito poluído de traços, beleza? Em seguida eu vou definir logo o braço dele, tá? Então eu vou colocando os detalhes de musculatura. O braço dele vai ficar bem na frente do rosto mesmo, certo? Porque é para representar que ele está mordendo o braço, tá? Para meio que completar a transformação. Ou então, né? Fazer algum golpe aí. Depois que eu faço os detalhes de musculatura que tem no cotovelo, né? Tem ali no braço também uma musculatura. E no punho. Veja que no pulso dele, né? Vai ter uma musculatura dividindo também o punho do pulso, tá? Em seguida eu vou colocar os detalhes dos dedos. Eu vou começar pelo dedo mindinho, fazendo ele todo curvado. E assim que a gente consegue fazer os detalhes desse dedo mindinho, eu só vou sinalizando os outros dedos seguindo ele. Que no caso aqui serão mais três, né? Para completar quatro dedos nessa parte de cima. E aqui na lateral eu vou fazer mais um dedo que seria o polegar dele. E claro, eu vou pegar a borrachinha e ajustar esse detalhe também para ficar bem bonito. Agora que a gente já tem o braço e a mão feita, vamos terminar, né? Essa partezinha aqui do antebraço com a musculatura dele. Não é uma coisa muito difícil. Agora que a gente já tem esse bonequinho, esse esboço manequim totalmente pronto, né? A gente vai começar a dar umas curvas diferenciadas ao desenho. Colocar curvas de musculatura, tá? E tá tendo todos os detalhes aí para você. Dá para desenhar tranquilo vendo todos os detalhes. Lembrando que a basezinha da mão usa muito haki, né? Ele sempre está com haki ativo nessas transformações. Porém, no ombro dele não tem haki. Nessa transformação, Snake Man não chega até o ombro. Vai chegar somente até a parte do músculo dele, tá? Então eu vou detalhar o ombro normalmente, certo? Isso a gente vai ver na base da pintura também, da coloração. Mas veja que eu criei uma divisa também entre o antebraço e o ombro dele, certo? Em seguida eu vou detalhar como se fosse a roupa dele rasgada aqui por toda essa basezinha no lateral no braço, tá? E vou adicionar por último a última mecha de cabelo que está saindo aqui por trás da orelha, beleza? De um lado e do outro também. Agora eu vou adicionar mais detalhes da roupa rasgada aqui na lateral do outro ombro dele, né? Em seguida eu vou colocar o restante da roupa aqui por baixo, né? Já por baixo do braço dele. Lembrando que a roupa ela tem esse aspecto todo ondulado, todo curvadinho, né? Todo dobrado, tá? Porque a roupa ela gera curvas, ela gera muitas dobras. Então a gente tem que fazer essas dobrinhas aí do jeito que aparece no vídeo, certo? Agora eu posso continuar o outro braço dele colocando os detalhes aqui no ombro e também no antebraço juntamente com os detalhes finais no braço dele. A gente vai colocar agora a musculatura, né? Fazer as divisas que é necessárias para o desenho, tá? Aqui agora a gente é do seguinte, ó. Eu cresci um pouquinho mais nessa parte do punho dele aqui, do pulso na verdade. Para colocar o punho dele, a mão, né? É um pouquinho mais baixa, tá? Para colocar a mão um pouquinho mais distante porque o braço dele ele estava um pouquinho curto. Então eu apenas alonguei mais e agora com a basezinha quadrada eu começo a fazer os detalhes do dedo, tá? E seguinte, para fazer esses dedos a gente vai fazer primeiro o polegar, né? Que ele vai estar fechado e os outros dedos vão estar inicialmente por baixo dele. Serão dois dedos por baixo dele, tá? Então eu faço o primeiro molde ali do primeiro dedo, faço o segundo e aí eu vou em diante fazendo os outros. Lembrando que o primeiro dedo ele vai estar em uma direção diferente do último. Se você ver os dedos é como se eles estivessem voltados para o centro. Mas o último ele está em uma direção e o primeiro está em outra, né? É só você notar aí esses detalhes e ir fazendo aí com calma que eu tenho certeza que você vai conseguir. Por fim a gente fecha ali a basezinha da palma da mão e finaliza esses detalhes da mão do Luffy, beleza? Agora aqui pessoal vamos fazer o seguinte, vamos colocar aquele detalhe da cordinha, né? Que tem no chapéu, tá? A cordinha que segura o chapéu. É um detalhe bem simples também, vou colocar somente alguns tracinhos por dentro e um nozinho ali. É na basezinha da cordinha que segura o chapéu. Juntamente com outros detalhes de musculatura ali do peitoral, né? E outros detalhes aqui do abdômen também. Até o limite que a gente já tinha marcado no papel, né? Que é o limite do bonequinho aqui, tá? Em seguida a gente já pode fechar e começar a desenhar os detalhes do short dele, né? A bermuda que ele está usando, tá? Lembrando que essa bermuda, ela fecha, né? Ela tem um botão e é como se ela tivesse um espaçamento para cinto também. Então eu vou colocando os detalhezinhos desses espaçamentos para cinto, né? Essa costura que tem nela. Em seguida eu vou gerando uns traços de costura sobre toda essa partezinha da cintura dele, né? E também a parte central da costura da bermuda dele, né? Em seguida eu posso levar até a base do joelho. Lembrando que esses shorts do Luffy, essas bermudas dele, eles sempre tem tipo um gorrinho, digamos assim, né? Umas espuminhas na parte final, né? Próximo ao joelho. É como se ela fosse totalmente dobrada, né? Como se fosse uma calça dobrada, enfim. Então eu vou fazer também essas espuminhas, esses gominhos aqui no final, tá? Colocando ele todo detalhado, ondulado, certo? De um lado e do outro também. Para deixar um aspecto bem bacana. Agora a gente pode começar a detalhar o joelho dele aqui, né? Que seria no caso o final da coxa, com músculos também, né? Com a parte de musculatura, juntamente com o joelho, né? Que aí a gente divide meio que em três partes, tá? Juntando com a musculatura. Essa aqui, como eu falei, esse lado aqui, a gente vai ter a perna completa e o pé lá embaixo também. Na parte da perna a gente faz um detalhe na batata da perna, né? Ali atrás, na musculatura também. Lembrando que a perna, quando a gente vai descendo, né? Ela vai afinando, tá? Ela vai ficando mais fina até chegar a parte do pé, beleza? Tenta não fazer muito fino também, tá? Aqui agora que a gente já tem um modelo também, a gente pode começar a detalhar a partezinha do pé dele. Eu começo pelo dedo mindinho. Como vocês viram, eu gosto de começar pelo dedo mindinho. E assim eu vou usando o modelo que eu usei nele, né? Para fazer os outros dedos, um por um, até encostar lá. E aí ficaria os cinco dedos com alguns tracinhos de detalhes ali de musculatura, né? Do tipo o ossinho, aquela cartilagem que a gente tem no pé, né? Que são os nervinhos, tá? Então a gente faz esse tracinho também. Do outro lado, vamos simular o joelho quase idêntico ao primeiro que a gente fez, né? Que é uma coisinha que se a gente já fez o primeiro já facilita para fazer o segundo. E em seguida vamos detalhar finalmente o último pé dele aqui. A partezinha final do pé que não vai ter o detalhe da perna aqui. Apenas a gente vai enxergar mais mesmo os dedos da frente, né? E a partezinha inicial do pé dele. Aqui a gente vai usar a mesma coisa, a mesma técnica que a gente fez, né? Só que nesse caso eu vou começar pelo dedo polegar dele, né? Do pé, tá? E aí eu vou colocando os outros dedos detalhados, certo? E em seguida, né? Em sequência aqui no desenho, tá? Eu não sei se se chama realmente dedo polegar quando é no pé, né? Mas é esse dedo, esse primeiro dedo que a gente tem que ele é maior, né? Para finalizar eu vou colocar mais alguns detalhes aqui na calça dele, né? E seguinte, agora podemos partir para a parte de line art. Para fazer a line art dele, pessoal, a gente vai ter que apagar um pouquinho, tá? Deixar um pouquinho mais claro para não estragar nossas canetinhas. Eu vou usar uma caneta da Steader. A única que eu vou usar no desenho para fazer a line art é a ponta 05, tá? Inclusive se você for comprar umas canetinhas, compra ou a 03 ou a 05, cara. São as que mais necessita para fazer os desenhos, tá? E assim eu vou fazendo a line. À medida que eu vou fazendo essa line art, tem um detalhe ou outro que eu vou adicionando no desenho. Mas lembrando, são detalhes, são coisas mínimas que se não tiver ali também não faz muita diferença, tá? Então eu vou contornando todo esse desenho com essa canetinha, adicionando um detalhe ou outro, né? Para deixar um aspecto bem bacana. Algumas partes que eu vejo que precisa dar um preenchimento, eu faço um preenchimento leve também com uma basezinha do olho, né? Que eu deixo bem preenchido. E lá no final a gente já tem todo o resultado. Assim que eu faço toda a line art, é só apagar o desenho, né? Todo o traço de lápis que a gente fez. Lembrando que é importante que você faça o traço de lápis bem clarinho, como eu disse aí no início. Justamente para não acontecer nenhum erro aqui no final, tá? E aí está o nosso desenho de hoje, o nosso tutorial. Espero que vocês tenham curtido, mano. Então deixa muito like aí para a gente. Vamos ver se a gente pega mil likes nesse vídeo, que é super merecido, né? Se você tiver outros personagens que quer que eu traga, comenta aí que assim que possível eu trago no canal também, tá? Lembrando que esse aqui foi mais um dos pedidos de inscritos. Então você pode comentar à vontade aí que uma hora ou outra vai aparecer o seu também. E não esquece, a parte de coloração vai estar no primeiro comentário fixado, beleza? Até a próxima!